Ela é Maria, é treze, estrela do meu coração Santarém precisa de força, trabalho e muita paixão Maria vai trazer progresso e justiça social Santarém conhece a garrafa, essa mulher é colossal Maria Ela é Maria, é treze, estrela do meu coração Santarém terá mais saúde, emprego e pavimentação Competente e experiente, Maria irá mais além Ela é a voz do povo que quer mais pra Santarém Ela é Maria, é treze, estrela do meu coração Santarém precisa de força, trabalho e muita paixão Maria vai trazer progresso e justiça social Santarém conhece a garrafa, essa mulher é colossal Maria 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 Maria